Oi, torcida linda do Botafogo. Muita gente está perguntando por onde eu ando, que eu estou subida, que eu entrevistei as esposas dos jogadores que estão chegando. Então, vim aqui para conversar com vocês sobre isso, né? Bom, o Botafogo hoje tem dois tipos de torcedores. Os torcedores que já superaram tudo o que aconteceu ano passado. E bola para frente, vamos lá, 2024 é um novo ano, vamos ganhar tudo. Admiro muito esse tipo de torcedor, muito mesmo, muito mesmo, tem meu respeito. E tem também os torcedores que ainda estão naquele luto, sabe? Quando você perde uma pessoa muito querida, você demora um pouco para se recuperar. Eu me encaixo nessa segunda categoria, tá? Não tem um melhor que o outro, um pior que o outro, nada. Mas cada um acho que tem seu tempo, né? De recuperação, de entendimento. Então, foram muitas emoções vividas no ano passado, muitas mesmo. E eu estou demorando um pouquinho para voltar a me interessar, a torcer, a voltar com aquela alegria. Que eu sempre fui nos estádios. Se tivesse o Botafogo na Série B ou na Série A, eu sempre tive muita alegria. A torcer pelo Botafogo. Juntando a isso, esse ano é um ano que o projeto do Projeto já se tornou muitos anos, uns três anos já, deve sair do papel. E é um projeto que vai muito além do Botafogo. Eu saio da frente das câmeras, vou para os bastidores. E é um projeto muito grande, muito legal. Se Deus quiser, vai dar certo. Então, eu vou me dedicar a ele. Claro que isso não impede que eu venha aqui e faça meus vídeos. Todo jogo que eu for, eu vou filmar para vocês. Vou fazer o que eu sempre fiz. Além disso, acho que todo mundo sabe, né? Porque eu falei aqui, falei no Instagram também. Que eu estava escrevendo um livro sobre a campanha de 2023. É em tempo real, rodada a rodada. Com todas as informações, todos os sentimentos envolvidos a cada rodada. Então, é um livro muito coração. E sim, eu terminei de escrever o livro. Eu fui até o final. Foi doído, foi dolorido. Mas eu fui até o final. Fiquei pensando, claro, em guardar para mim, né? Não publicar. Mas eu cheguei à conclusão de que essa história precisa estar documentada, registrada. Para que as futuras gerações acreditem que ela realmente aconteceu. Porque contando para qualquer torcedor de qualquer país. Dificilmente eles vão acreditar. Da maneira como foi. Que tudo aconteceu. Claro que eu não vou fazer festa, não vou fazer lançamento. Não quero ganhar dinheiro. Muito pelo contrário, estou gastando. É um livro que vai ser lançado só na internet. E-book. Estou nesse trâmite já de diagramar e tudo. Vai estar disponível ali. Para as futuras gerações. Tudo documentado. Porque eu tenho certeza. Que daqui a alguns anos. Alguém vai escrever sobre esse ano. Assim como eu escrevi sobre a conquista de 89. Anos depois. Alguém vai escrever sobre esse ano. Mas esse livro, esse texto foi escrito com as emoções à flor da pele. No momento. Com tudo que era falado nas redes sociais. Com tudo que o torcedor estava sentindo. Todas as ilusões. As frustrações. Tudo. Está tudo registrado ali. Informações. Ali eu fui um pouquinho jornalista. Trazendo todas as informações. E um pouquinho torcedora. Trazendo todas as emoções. Então em breve ele vai estar disponível. Não vou fazer alarde. Não vou ficar promovendo. Nada disso. Porque é uma história. Eu sei que a gente quer esquecer. Mas é uma história que precisa ficar registrada. Eu tenho essa visão jornalística. Então decidi fazer isso. Então é isso. Campeonato Carioca. Que sinceramente eu estou meio por fora. Não estou acompanhando. Como eu sempre acompanhei. Mas eu tenho certeza. Aquela alegria de torcer pelo Botafogo. Vai voltar em breve. Tá? Estou trabalhando isso dentro de mim. Acho que até depois que eu publicar, né? Esse texto. Acho que vai meio que virar a página, sabe? Mas é isso. Qualquer momento eu volto aqui. Para falar com vocês. E... Esse ano é ano de trabalho. Coisas novas. Muitas conquistas. Se Deus quiser. Um beijo. Estou bastante orgulhoso.